Eu acredito que as redes sociais têm tido um papel muito importante na questão da militância, porque têm conscientizado as pessoas sobre algumas causas que antes elas não entendiam e que antes elas não tinham a oportunidade nem de pesquisar, ou o interesse, claro, porque isso parte muito de ter interesse em saber. Então, eu acho que a internet ajudou as pessoas a se encontrarem, elas saberem que elas não estão sozinhas. Antigamente havia uma ideia que existia uma vida offline e que existia uma vida online. E hoje não, a gente está sempre conectado. O nosso maior meio de comunicação com o público é o Instagram. Então eu acho que a gente, através do Instagram, consegue gerar impacto. Mais um é um canal só de curtas metragens, que transformou num canal de humor. Quando o YouTube abriu esse espaço para canais e tal, os meninos resolveram acreditar, os meninos investiram, fizeram o primeiro vídeo. Porque a internet, ela te dá essa possibilidade de você montar sua grade, né? Você assiste o que você quiser, quando quiser, quantas vezes quiser, sem pagar nada mais por isso. Não precisa nem ter crédito no celular. As coisas que a gente está fazendo, as coisas que a gente está postando, apesar de, por exemplo, no Instagram serem mais de 80 milhões de fotos publicadas diariamente, a gente acaba tendo uma visibilidade muito grande. A gente acaba entrando no mainstream de uma forma muito instantânea. A internet é uma forma de profissionalização, é uma forma de emancipação social também. Então, acho que a importância desses temas que a gente está trazendo aqui é fundamental. Não dá mais para ter essa ideia de que a internet é uma instância separada da nossa vida cotidiana. Ela faz parte da nossa vida. A gente precisa compreender como é que funcionam esses novos relacionamentos para a gente poder também se situar no mundo. Acho que hoje a internet é uma forma de você se situar no mundo. O que eu acho sobre essa questão de você ser um influenciador, eu acho perigoso em certos momentos, porque a internet, eu brinco sempre que é meio terra de ninguém. Você pode falar coisas, se expressar, às vezes escondido, sem se identificar. E você tem uma responsabilidade social em estar falando algo. A gente vê que praticamente todos nós somos também produtores de conteúdo. Todos nós temos as ferramentas necessárias para produzir conteúdo na mão. E a gente está produzindo. A gente precisa de pessoas compartilhando notícias boas, notícias que agregam valor para a vida das pessoas. E que os compartilhamentos sejam cada vez mais nesse sentido, e não apenas as notícias ruins, que drenam a nossa energia, que diminuem a nossa frequência. Então, acho que é por aí, né? E mostrar que entre trabalhar e mudar o mundo, dá para ficar com os dois. Então, eu acredito que a comunidade, essa parceria do espectador com o feitor do conteúdo, né? E quem está fazendo o conteúdo, acho que é muito bacana. Ou você busca um diálogo franco, direto e honesto, ou você não sobrevive. A prova disso são os blogueiros, né? São os grandes influenciadores hoje em dia. Eu acho super positivo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.